Depois de acordar você pode dormir, se der vontade de dormir. Antes de sair de casa, se o bicho papão te assustar, me vier te pegar. Depois de acordar você pode dormir, se der vontade de dormir. Antes de sair de casa, se o bicho papão te assustar, me vier te pegar. Amém.